Vamos agora acionar o repórter Índio Maringá ao vivo. Ele tem informações sobre um acidente que aconteceu agora há pouco. Boa tarde, Índio! Muito boa tarde a você, Eduardo Santos. Boa tarde a todos que acompanham o Tribuna da Massa. Neste momento, nós estamos aqui na Vila Morangueira, um dos bairros de Maringá. Estamos no cruzamento das ruas Maracai e Bimanágua. Pai e filha. O pai acabou de almoçar, pegou a filha, colocou nessa motocicleta e estavam indo para um colégio. Quando aqui, Eduardo, na rua Manágua, o pai pilotando a motocicleta, na mão dele tudo certinho, tudo correto, um motociclista passou, avançou o sinal. Aliás, avançou a preferencial. O pai, para não colidir contra a outra motocicleta, ele freou, acionou o freio da bis e caiu. Pai e filha foram socorridos aí pelos bombeiros, pelo SAMU. Inclusive, o médico do SAMU veio até o local. O pai teria tido uma fratura na costela, mas graças a Deus que o pior não aconteceu. Inclusive, a esposa da vítima e mãe também da moça que estava sendo levada para a escola, está aqui, a dona Odete, está mais tranquila. E segundo ela, Eduardo, o pai saiu de casa, faz oração, carrega um símbolo de Nossa Senhora aqui, olha, na moto. E segundo ela, a fé do marido a salvou, salvou ele e a filha de coisa pior. Agora, fico alerta aí, para você que é motociclista, motorista, respeitar, né? Quando tiver uma placa como aquela, pedir para o Leco mostrar, olha, preferencial pare, para que você não coloque a vida de outras pessoas em risco, Eduardo. É complicado, né, rapaz? O que tem de gente que não respeita essa placa, pelo amor de Deus, tem de gente que fica ferida, que perde a vida, por causa de atitudes imprudentes, não é brincadeira. e infelizmente, essas atitudes estão cada vez mais comuns. Todo dia acontece acidente de trânsito provocado por motorista que avança a via preferencial. Olha, eu acho que a lei de trânsito, ela tem que ser revista novamente. Há poucos anos ela foi revista, foram criadas algumas regras mais rigorosas para as leis de trânsito, mas eu acho que tem que revisar tudo de novo e criar punições mais severas. Não tem outro jeito a não ser aplicar punição mais severa para quem está cometendo essas atitudes infracionais. Caramba, tem gente aí que está ficando inválida, tem gente que vai e se torna deficiente físico depois de se envolver nesses acidentes. Tem gente que perde a vida, tem de familiares que sofrem, não é brincadeira.